Lista de espera da UFMG, será que vale a pena ou não vale? Então, a gente tem que olhar os dados, principalmente a variação entre a nota de quem foi chamado na chamada regular e de quem foi pela lista de espera. E o outro dado importante são quantas pessoas foram convocadas na lista de espera. Peguei os dados dos últimos quatro anos, 2018, 2019, 2020, 2021, para a gente poder dar uma olhada nisso. Então, quando a gente olha, a gente vai ver que em 2018, a diferença foi de 6,66 pontos e foram chamados 67 pessoas na lista de espera. Em 2019, uma diferença de 14 pontos e foram chamadas 81 pessoas. No SISU 2020, a diferença foi de 12 pontos, 12,34, foram chamadas 57 pessoas. E no último ano, a diferença foi bem menor, foi 2,76 e foram chamadas 37 pessoas. No ano anterior, no último SISU, a gente teve uma diferença importante, que geralmente não acontece nos anos regulares. Que o resultado das universidades paulistas saiu depois do SISU. Isso provavelmente influenciou, porque muitas pessoas que passaram, por exemplo, na UFMG, elas continuaram ali. E nos anos anteriores, que as faculdades paulistas saiam antes, acabava que rodava mais a lista. Esse ano já saiu o resultado das faculdades paulistas. Então, o que a gente considera que seria uma margem de segurança? Poxa, se eu estou ali nas 30 primeiras posições, eu tenho uma chance grande, quando eu olho os dados dos últimos 4 anos, de ser chamado na lista de espera. Ah, se eu estou entre os 50 primeiros, eu tenho uma chance grande se eu considero os padrões de 2018, 2019 e 2020. Mas não o padrão de 2021, então eu já ficaria mais esperto. Ah, se eu estou depois da posição 50, já é uma posição mais arriscada. Então, a gente precisa de pensar bem em relação a isso. Lembrando que você só pode ficar na lista de espera se você não for aprovado em nenhuma das suas duas opções. Então, se você for aprovado na sua segunda opção de curso ou faculdade, ainda que você não se matricule, você perde o direito de estar na lista de espera. Então, pensando nisso, o que eu recomendaria para a UFMG? Se você estiver ali, até 30 posições, no caso da UFMG, acho que é mais importante ver a posição do que a diferença de notas. E com uma ressalva, porque realmente o ano anterior, não só na UFMG como nas outras universidades, foi um padrão muito atípico. A gente pode considerar que parte disso foi devido às universidades paulistas e parte disso também por uma peculiaridade das provas daquele ano. Então, desejo boa sorte para você. Então, se você for aprovado na UFMG?